Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com The Witcher 3 mais uma vez portanto pula Geralt, pula Geralt maldito! Galera é o seguinte, entrando pelas ruas da cidade encontrei essa exclamação aqui e resolvi saber o que é porque vem de bandidos, eu achei, fiquei intrigado e achei que devia ser uma boa gravar isso aqui pra vocês e descobrir o que será que bandidos querem com o Geralt, uma missão eles vão me dar? Vamos ver o que foi? temos um problema mestre bruxo, um amigo nosso foi ferido e não conseguimos encontrar o cabelo cinza, vem cá pobre garoto, pode sangrar até morrer você já encontrou tantos monstros, poderia procurar pelo nosso amigo também? cabelo cinza, vem cá estão chamando aí, cabelo cinza, vem cá, vem cá, mas isso é fora da quest, então o cara tá pedindo ajuda pra gente ver o amigo dele que provavelmente tá sangrando até morrer, é isso? Por que não? Vamos encontrá-lo não tem pra vocês, só porque você é bandido? é, deve ser um cheiro realmente fácil de seguir vamos pegar aqui o seu sentido de bruxo para seguir o cheiro de sangue e sujeira de esgoto, tá? e quem é que tá me chamando aí, cabelo cinza? vamos descobrir aqui, velho eu não tenho preconceito, só porque os caras são... opa, achei uma coisa então é isso aqui, hein, o cheirinho deve ser um cheiro bem agradável vou bater mais coisa aqui não é foda, porque demora, velho, como eu falei no final do episódio passado chega aqui em 9 grade, velho, as coisas demoram pra... meio que pra renderizar e pra... é meio complicado, viu, pra aparecer mesmo, olha parece que o cara passou aqui recentemente e eu acho que já vai dar pra gente encontrar ele o quanto antes, olha só estamos chegando perto já até que tá rápido opa parou por aqui o cheiro parece ter passado, parado por aqui ó, mais coisas aqui dá pra examinar? bom, não precisa também examinar tem um cheiro aqui, tem um rastro, dá pra gente ir seguindo, né? vamos lá o Garrett é um rastreador e tanto estamos chegando parece que a gente vai atravessar... não, parece que vem pra cá será que esse cara aqui vocês viram? lá está nosso amigo parece que os caras... peraí, pô, os caras... o cara não era amigo porcaria nenhuma, velho na verdade eles queriam pegar o cara pra... bandido, é foda eu sabia que eu não podia confiar em bandidos, velho não confia em bandidos, galera se alguém falar pra rua ei, eu sou um bandido, você pode me ajudar eu aconselho sinceramente não ajude, velho porque vai dar merda já pensou, velho? que merda não, tire as mãos dele bom, pra ficar divertido isso aqui eu vou tentar matar os caras sem a espada vocês já falaram que os sinais dão muito mais dano quando são... nossa, velho quando são colocados sem a espada deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui não precisou fazer nada, velho eu acabei matando os caras com... é porque ele é um caçador de pago, né? é, não julgue tão rápido você viu que até eu, né? julguei os caras eu dei uma chance pros caras só porque os caras eram bandidos eu ajudei os caras mesmo assim então só pude julgá-los e matá-los mesmo quando eu vi que eles realmente eram os filhos da puta vamos ajudar o carinha também, vai vocês caçadores são bem educados quando precisam de alguma coisa está bem, te farei um favor contra o bom senso dê a sua mão e vamos nessa, então parece que a gente ajudou o rapaz provavelmente a quest deve se encerrar aqui ele devia ter uma recompensa pra mim, né? já que a gente acho que nem ficou com a grana não sei se a gente ficou com a grana acabei me perdendo, não vi e o loading, meu Deus, velho à medida que você vai jogando isso aqui os loads vão ficando intermináveis chega a ser bizarro, velho eu tô falando isso aqui só pra vocês verem o tanto que demorou o load mesmo olha só beleza, missão completada e... cadê? se você fosse um homem normal eu diria que é anemia mas de normal você não tem nada você é um bruxo pois não? soltando o vídeo tá, então a gente encerrou a porcaria da quest aqui mas o episódio está só começando, rapaz na verdade eu vou sair da casa do médico aqui e provavelmente a gente vai ter alguma coisa pra fazer como o jogo é de praxe sempre tem algo pra você fazer, meu Deus só que eu tenho que primeiro encontrar o caminho de saída da casa do médico aê beleza aqui provavelmente tem a saída tá, eu não vou pra Skelly ainda apesar de eu querer mostrar pra vocês mas eu quero que isso seja uma segunda parte da série, digamos assim tem mais quests que a gente pode fazer tem uma aqui próxima da gente missão disponível então vamos mais para mais quests de 9 grade tomara que seja uma quest simples, né? não seja nada muito meu Deus eu acho que eu tô indo pro lugar errado não seja nada muito macabro muito mal assombrado muito difícil porra, que dificuldade, véi como é que eu vou chegar ali, véi? deixa eu ver se tem um jeito melhor, galera deixa eu ver se tem um jeito melhor olha pra passar pra cá tá foda, hein? porra, o melhor jeito mesmo seria o melhor jeito mesmo seria um teletransporte como eu fiz aqui mas ao invés de ir pra onde eu queria eu vim pra cá para um quadro de avisos aqui e parece que temos um contrato aqui contrato da casa mal assombrada eu busco um bruxo de fama imaculada com documentação sobre feitos anteriores e referências escritas de preferência que aceitará a tarefa de vasculhar a residência nos arredores da cidade recentemente adquirida pelo anunciante Code Kurt Dissart para poder encontrar e remover ou matar a criatura que a assombra uma recompensa de bom tamanho é garantida então vamos ver vamos ver fale com o Kurt e vamos que vamos parece que ele tá bem próximo inclusive da gente o que é uma coisa maravilhosa, véi nesse jogo aqui quando o cara tá o NPC tá perto depois que você pega a quest meu Deus, é muito bom tá por onde por onde, por onde, por onde, por onde eu tô até com medo de ser uma quest que eu já fiz e só agora eu peguei o contrato deixa eu ver aqui ele tá lá em cima, né vamos lá não, agora ele tá lá embaixo então é pra cá que a gente vai cadê o rapaz? é você? Kurt, exatamente ele vamos ver sim Kurt Dissart é, na verdade nós somos da escola do lobo, né a escola do grifo eu tô vestido com ela não é da sua conta é é É esquisito, hein? Bom, vamos falar sobre a minha recompensa, né? Vamos lá, tá 267, 300 no mínimo. É a diferença da casa. Ah, bom. Eu não vou cuidar disso. Certo. Estou disposto a investigar. Vamos chegar lá. Há um pomar no limite da propriedade. A casa em si você deve reconhecer facilmente. Tem rachaduras cobrindo as paredes. Aqui está a chave. E boa sorte. Véi, esse episódio promete ser meio assustador, viu? Eu estou meio até... Rapaz, não estou gostando disso não, cara. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Saindo. Bom, vou obviamente pegar aqui um fast travel. Vocês estão vendo que a gente está bem distante do local. Então vamos lá. Provavelmente deve ter um local, um fast travel próximo, né? Da nossa quest. Ele falou leste de 9 grade. Tem uma cabana isolada aqui, que pelo menos é perto de onde a gente tem pra ir. Então pode ser uma coisa boa. Mas como eu disse pra vocês, os loads são intermináveis. Depois que eu passei das 50 horas de jogo. Eu devo estar agora com umas 70 e poucas. Até 80, não sei. Eu falo isso do risado porque chega a ser ridículo, né? Os loads começam a ficar assim, véi. Bem demorados. No começo do jogo eu lembro que não eram assim, véi. Tanto que eu falava, até mostrei isso pra vocês. Mas vamos lá. Agora nós estamos a pouco tempo. Carpeado, meu filho. Carpeado. Então o carpeado não quer aparecer. Morreu. Aí, agora se teletransportou de um lado pro outro rapidinho. Você vê que está renderizando. Olha, pra falar nisso, eu também... Depois que eu matei a sucubus, eu não olhei. O troféu, né? Eu quero continuar com o meu troféu aqui. Porque a da sucubus simplesmente me dá 5% de ouro adicional. E o ouro, nesse momento, é o menor dos meus problemas. Vamos ver aqui. Apesar de eu gostar de um ouro, né? É muito bom. Olha os pomares que ele falou. Olha, parece que tem um mercador chegando aqui. Mas eu não vou falar nada. Essa é a residência. Vamos ver. Usando o seu sentido de bruxo. Eu não sei se eu vou logo pra dentro da casa. Tá trancado, mas eu tenho a chave. Sim, foi bom. Eu poderia ter observado um pouco mais lá fora, né? Ó, a casa realmente treme. A casa inteira tá tremendo. Mas um espectro já teria me atacado. Pois é, vamos ver. O morador, obviamente, saiu às pressas. Tá. Eu não sei se vocês perceberam também, que eu fiquei desconfiado agora. Vou compartilhar essa desconfiança com vocês. Deixa eu ver aqui se dá pra gente pilhar essas coisas. A do vídeo inflexível, fragmentos florares, lingote, etc. Tava um contrato muito específico, né? Um bruxo com as especificações muito parecidas com a do Geralt. Que já tenha feitos... Que tenha feitos... Tais... De preferência que estejam catalogados ou colocados em literatura. Como o Dandelion faz isso com o Geralt, né? Então... É, só não afasta espírito não, né, cara? Vamos ver se a gente desce mais um pouco aqui. Vai ficando mais escuro essa porra e vai me deixando com medo, cara. Ó, tremendo de novo a casa. Ai, ai, ai. Opa, já viu? Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui, com certeza. Cadê? Talvez... Isso me deixa meio assim, porque... Talvez seja uma armadilha, né? Pra gente chegar aqui... É só uma desconfiança, tá? Mas um jogador experiente tem que desconfiar de tudo. Então... Vocês viram que dava pra ver ali, né? Ah, tá. Eu tô dizendo que tinha que ter renderizado essa porcaria aqui? Tinha... Tinha que ter... Porra, é foda isso, cara. Isso dá a maior raiva do universo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou colocar aqui... Não, se for assombração, aparição... É bom a gente ir com o Ilden. Vamos ver. Olha. Não é a raiz de nenhuma planta comum. Deve ser mágica. Tem mais outra coisa aqui pra examinar. Parece um diário. Diário? Então vamos ler o diário. Deve ser esse aqui, diário. Que nem tava aqui no inventário. Vocês viram, né? Puta, que pariu, velho. O elemental da terra. Muito poderoso também. Preciso ir mais fundo. Preciso dar um jeito de abrir uma passagem. Abrir uma passagem. Ah, tá, velho. Dava pra mergulhar o tempo inteiro. Tava com medo. E agora vamos lá. Tem que ter uma passagem por algum lugar por aqui. Vamos usar. Alguma coisa fez barulho. Talvez. Pô, será que tem uma coisa legal aqui? Deixa eu ver se dá pra pular. Ah, car... Ó, a passagem realmente já se abriu. Agora a gente precisa de um jeito pra... Pra voltar aqui, né? Aqui tá me parecendo meio... Ah, tá. Acho que dá por aqui, ó. Finalmente. Agora chegou a hora do save. E o que que o elemental mesmo precisa? Deixa eu dar uma olhada aqui no bestiário. O último elemento... É, ó. Elementais da terra. Bomba de merítio. Eu não sei se eu tenho essa bomba não, viu? Mas vamos dar uma olhada. Porque, na verdade, a gente nunca usa bomba, né? Vamos ver aqui. Utilizáveis. Deixa eu ver aqui se é... Essa bomba aqui. Não. Isso aqui é sonho de dragão. Que bomba é essa? Colmeia. Estrela dançante. Pó de lua. Nada disso, velho. Tá, deixa eu ver se eu posso fazer essa bomba de merítio. Bombas. Eu nem tenho essa porcaria, velho, pra fazer. Então vamos lá, velho. Vai ser na porrada mesmo. Conseguiu quebrar suas amarras mágicas. Mas alguns dias se teria destruído tudo ao redor. Tá, desative a barreira. Mágica. O teto teria caído se não fosse por este suporte. Ah, é? Então vamos ver se cai. Sério que eu fiz isso? Eu acho que eu fui meio animal com isso, né? Não foi não? Ai, ai. Vai. Parece que ele é mais forte do que eu pensava. Calma. Ah, correu foi. Correu foi. Não dá pra salvar, né? Sai, 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 sai. Eu adorio. Faz qualquer coisa. Vocês me falaram que leite também é bom. Calma. Velho, o bom é que ele não volta a vida, né? Então... Dá pra gente ir matando, mas... Caramba, velho. Eu acho que pode ser um outro sinal que faça a diferença com ele. Definitivamente, se tiver que ser outro sinal, não é esse. Então, vamos ver o que o Irden pode fazer, né? Ó. Opa. Parece que dá pra gente ficar... Ó, ele tá bem mais lento, hein? Ah, não. Ah, não. Parece que o Irden é realmente o sinal que é o melhor, viu? Eu posso... Olha. Ah, moleque. Quando não tem estratégia, a gente faz uma, né? Ih, ataque estrodo do cacete. Ah, não, velho. Pera, amor de Deus. Mas parece que é só um ataque forte mesmo aqui, viu? Nossa, esse bicho é muito chato, viu? Vou te contar. Vai, Geralt. Quebra ele. Ai. Isso definitivamente não foi legal. O que tal se a gente colocar aqui a nossa... Nossa espada aqui e queimar eles, velho? E queimar ele com um sinal com muito mais força que vocês me ensinaram. Isso, moleque. Eu vou bater na porrada agora. Ai, é muito assadinha, né, Geralt? Ai, é muito assadinha. Vai embora, carniça. Morre, maldito. Fragmento infundido. Grifo do Queen menor. Essência elementar. Mutagênico do elemental da terra. Capuz do cutelo. E o troféu do elemental. Isso é muito bom. Vamos dar uma olhada aqui no nosso capuz do cutelo pra ver o que é. Não tem uma sermentinha tão grande assim para mim. E o nosso troféu elemental. Não sei como é que vai ficar no cavalo, mas eu quero saber o que é que ele faz. Eu não posso ir simplesmente... 10% de chance de desmembrar. Eu já tenho um desse. Um que faz isso daí. Vamos deixar aqui o nosso mesmo ainda aqui. Depois eu vou olhar só pra ver no cavalo mesmo como que vai ficar. Nossa, deu trabalho. Agora a gente vai direto pra coletar a recompensa. Se acontecer alguma coisa com vocês no caminho, eu volto. Portanto, pluft. E chegamos aqui. Vamos falar com ele e ver se as minhas suspeitas estavam certas. Será que esse cara é um mago e queria... Eu não duvido de nada, né? Queria me testar, ver se eu conseguia enfrentar o elemental, etc. Porque estava muito específico o contrato. Vamos ver. Vim coletar a recompensa. A casa não deve dar mais problemas. Só uma pequena reforma e ela deve estar pronta pra você se mudar. Verdade? Ora, o preço do terreno acabou de aumentar bruscamente. Qual era o problema, exatamente? Um elemental da terra estava preso no porão. Estava só tentando sair. Quase demoliu a casa no processo. Muito mais interessante do que um fantasma, com certeza. O porão, você disse. Ele está em condições de ser mobiliado? Difícil dizer. Hum, veremos. Ah, sua recompensa. Aqui está. E adeus. É, minhas suspeitas foram falsas. Mas beleza, galera. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, dá joinha favorita. Compartilha nas suas redes sociais. Me adiciona no Facebook. Que a gente bate papo super legal. Se inscreve no canal se você não tiver. É isso aí, galera. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço. Fui. Fui.